Saudações, concurseiras! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Alpacom, comigo, o professor Gustavo Muzi. Nesse bloco, nós vamos falar aí de um assunto importantíssimo para a sua prova, que são receitas públicas. Nós vamos ver o conceito de receitas públicas, vamos falar aí sobre as fases e o regime de contabilização das mesmas. É um assunto que, quando cai o orçamento público, quando cai a administração crescer orçamentária, sempre é cobrada em provas. Então, vamos entender primeiro o que são receitas públicas. Existem três conceitos para receitas públicas. Existe um conceito orçamentário, um conceito financeiro e um conceito patrimonial. Professor, qual conceito que eu devo guardar? Os dois? Os três? Tá certo? Os três? A prova pode cobrar, sim, qualquer um dos três, né? Então, é importante que você entenda o que são, certo? Vamos falar primeiro do conceito orçamentário. Pelo conceito orçamentário, receitas públicas são todos os recursos que se esperam que adentrem aos cofres públicos e que possam ser utilizados pelo ente público em suas atividades. Então, lembra, o conceito orçamentário de receitas públicas? Eu preciso lembrar o conceito do próprio orçamento. O orçamento é receita de um lado, despesa do outro, não é isso? Lembra, o orçamento é definido como a previsão de receitas e autorização de despesas para um determinado período. Muito bem. A receita sob o ponto de vista orçamentário, então, nada mais é do que os recursos com os quais o Estado espera contar para poder atender às despesas públicas. Então, por exemplo, o Estado espera que vai arrecadar não sei quantos bilhões de reais em tributos. Isso é receita pública do ponto de vista orçamentário. O Estado prevê que vai receber não sei quantas de transferências voluntárias da União. Isso também é receita pública do ponto de vista orçamentário, tá? É todo o recurso, então, com o qual o ente público espera contar, que ele previu no orçamento e que será usado para atender às despesas públicas. O conceito financeiro. O conceito financeiro, aí ele vai ser um pouquinho mais amplo. Pelo conceito financeiro, são receitas públicas todos os recursos que ingressam nos cofres públicos, independentemente da sua origem, natureza ou destinação. Aliás, a palavra financeiro tem a ver com o quê? Com dinheiro, com din-din, não é isso? Então, do ponto de vista financeiro, receita é todo dinheiro que entra nos cofres públicos, ainda que aquele dinheiro não pertence ao ente público, ainda que o ente público não possa gastá-lo. Por exemplo, como acontece com uma fiança recebida, uma calção recebida. Nesses casos, do ponto de vista financeiro, é receita porque o dinheiro está entrando nos cofres públicos. Entrou na conta do governo, é receita do ponto de vista financeiro. E, por fim, nós temos o terceiro e último conceito de receitas públicas, que é dado pelo aspecto patrimonial. Está lá. Pelo conceito patrimonial, são receitas públicas todos os acréscimos ao patrimônio líquido da entidade, decorrentes de aumentos de ativos ou diminuições de passivos. Esse conceito aqui, inclusive, o conceito patrimonial, também chamado de conceito estrito, ele é equivalente ao conceito de receita lá da contabilidade geral. Então, se você já estudou a contabilidade geral, você sabe que o conceito de receita é exatamente esse. As receitas são acréscimos no patrimônio líquido da entidade, acréscimos na riqueza da entidade e que não decorram de injeções feitas diretamente pelos sócios. Então, veja, do ponto de vista patrimonial, não basta estar no orçamento para ser receita, como acontece no conceito orçamentário. Não basta entrar o dinheiro nos cofres públicos, como do ponto de vista financeiro. Para ser uma receita do ponto de vista patrimonial, legal, aquilo tem que significar um acréscimo ao patrimônio líquido, um acréscimo à riqueza do ente público que recebe. Vamos ver daqui a pouco, no próximo bloco, na verdade, vai ser o que nós chamamos de receitas efetivas. Somente receitas efetivas são receitas, de fato, do ponto de vista patrimonial. Professor, qual desses conceitos está certo? Os três estão certos. Cada um deles tem uma visão diferente sobre receitas e os três podem ser cobrados em prova. Normalmente, os dois mais cobrados são o primeiro e o segundo, via de regra, mas é importante entender o terceiro também. Certo? Então, receita pública é isso daí dependendo do enfoque que você está dando para o conceito. Aí nós vamos falar sobre fases ou etapas da receita pública. Volta aqui para mim. O que são fases ou etapas? São aqueles estágios pelo qual a receita pública pode passar. Olha o termo que eu usei. Ela pode passar. Por quê? Nós vamos dizer que são quatro fases, mas não são obrigatórias. Há receitas que não passam pelas quatro fases. E quais são essas quatro fases que a receita pública pode passar? É tem até um mnemônicozinho aí. É o famoso PLAR, que são as iniciais de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. É importante guardar. Já vamos ver cada um deles, mas é importante guardar esses nomes, guardar aí essa sigla. PLAR. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. São quatro fases, sendo que três delas vão compor a chamada execução da receita. Aqui são as três últimas. Porque nós vamos dizer que a previsão é só estimativa feita lá no orçamento. Aí, a partir do lançamento, você começa a executar, a colocar a receita em prática. Aí você tem o lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, tome cuidado que se a prova perguntar algo do tipo, quantas são as fases pelas quais a receita pública pode passar? São quatro. Agora, se a prova perguntar quantas são as fases de execução da receita pública? Aí são três. Certo? Vamos entender, então, cada uma delas. Começando pela, na ordem que está aí, começando pela previsão. A previsão é a primeira fase da receita. E o que é? Nada mais é que a estimativa feita no orçamento. Então, todo ano, o governo não tem que fazer o orçamento onde ele coloca a receita que ele espera arrecadar no ano seguinte e também onde ele propõe gastar esses recursos. Então, a previsão é essa primeira fase, essa estimativa que o governo deve fazer, inclusive, seguindo vários critérios que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece. A LRF diz lá vários fatores que devem ser levados em consideração na hora de se estimar a receita, na hora de se prever a receita. Por exemplo, deve-se levar em consideração a série histórica de arrecadação, o quanto foi arrecadado nos últimos anos. Deve-se levar em consideração o índice geral de preços, ou seja, a inflação. Deve-se levar em consideração a expectativa de crescimento ou não na economia, para que essa previsão possa ser a mais exata possível. Aí, uma pergunta. Uma receita, para ser arrecadada, para ser recebida pelo governo, necessariamente ela tem que estar prevista no orçamento? Ou, em outras palavras, o governo pode arrecadar uma receita que não esteja prevista no orçamento? E a resposta é sim, está certo? Pode. Toda arrecadação é bem-vinda, né? Isso não é a mesma coisa. Você fez lá, no final do ano, uma estimativa de quanto você vai receber no ano seguinte. Aí, chega no meio do ano, o seu chefe diz, olha, você trabalhou muito bem, você está sendo um excelente funcionário, nós queremos reconhecer isso e queremos te dar um aumento. Você não vai dizer, não, chefe, não me deu aumento porque eu não coloquei no meu orçamento, não é isso? Você vai aceitar de bom grado. Então, a mesma coisa no caso do governo, tá? Então, a previsão que é essa estimativa feita no orçamento, ela vai buscar prever todas as receitas que o governo espera arrecadar no ano seguinte, mas se surgir alguma receita extra, não tem problema, ela pode ser arrecadada sim. Do lado da despesa, nós vamos ver que não, né? Não se pode gastar com nenhuma despesa que não esteja prevista no orçamento. Mas, do lado da receita, sim, não há nenhum mal em se arrecadar uma receita que não esteja prevista. Continuando, a segunda fase ou etapa da receita pública é o lançamento, que é definido da seguinte forma pela Lei 4.320. É o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lê a devedora inscreve o débito desta. Essa definição aí, ela é um pouquinho diferente da definição do direito tributário, porque no direito tributário, a definição é com base no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que é posterior, inclusive, à Lei 4.320. O Código Tributário Nacional de 1966, a Lei 4.320 de 1964. Mas, para provas de orçamento público, para provas de administração financeira orçamentária, guarda esse conceito que está aí. De novo, é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lê a devedora e inscreve o débito desta. Então, só pela definição, já dá para perceber que o ato de lançamento é específico de receitas tributárias, não é isso? Porque fala, verifica a procedência do crédito fiscal e coloca ali quem é o devedor. Então, por exemplo, todo ano a prefeitura lança os valores de IPTU a receber do ano seguinte. Então, ela está fazendo o lançamento. Ela está verificando quem tem que pagar IPTU, qual o valor, e aí manda a cartinha, manda lá o boleto para a casa da pessoa. Isso é lançamento. Inclusive, se a pessoa não pagar no prazo, isso vai ser inscrito em dívida ativa para cobrança judicial. É importante guardar as palavras que ele usa, mas, para você entender, guarde que o lançamento envolve tudo aquilo que é importante para cobrar o crédito tributário. Então, verificar quem é o devedor, calcular o valor exato, ver se ocorreu mesmo o fato gerador, mandar a carta para a casa da pessoa se a pessoa não pagar, inscrever em dívida ativa e cobrar na justiça. O lançamento, na verdade, é bem amplo. Envolve todas essas etapas, essas ações, de cobrar o crédito tributário, o valor devido de tributo pelo contribuinte. Toda receita será lançada? Não. Como eu disse, o lançamento é específico de créditos tributários. Por exemplo, o município recebe recursos repassados pela União ou pelo Estado. Ele não faz lançamento disso, porque não se trata de um tributo que está sendo arrecadado, mas sim de uma transferência recebida. Então, nem todas as receitas passarão pela fase de lançamento, mas somente os tributos que o governo tem a cobrar. Continuando, tem a previsão, então, que é a estimativa feita no orçamento, todo ano o governo faz. Aí ele começa a colocar as mãos, a obra, com o lançamento, que é o ato que vai, em suma, cobrar o crédito tributário. Verificar quem está devendo, mandar a carta, se não pagar, cobrar a justiça. Aí depois nós temos a fase de arrecadação, que é definida como entrega dos valores devidos pelos contribuintes aos agentes arrecadadores credenciados pelo Estado. Como assim? Como é que você paga um tributo hoje em dia? Você vai até a prefeitura para pagar? Antigamente era assim. Eu lembro meu avô, por exemplo, quando era criança, ele ia, às vezes, lá na prefeitura pagar o IPTU, na tesouraria da prefeitura. Hoje não é mais assim. Como é que você paga os seus tributos em geral? Você vai até o banco. Aliás, nem vai mais ao banco. Você, da sua casa mesmo, entra lá na internet e paga através da sua conta bancária, paga através do banco. Por quê? Porque o banco tem um convênio com o governo que o autoriza a receber em nome dele, em nome do governo. Então, veja, na arrecadação, você, contribuinte, está eximindo-se da obrigação, entregando dinheiro para aquela pessoa que o ente público autorizou a receber o nome dele. Quando você paga o tributo para o banco, você está cumprindo a sua obrigação perante... Imaginar que é o caso de IPTU, né? Você está cobrando a sua... Está cumprindo a sua obrigação com o prédio da prefeitura? Sim. Você está entregando para aquela pessoa autorizada a receber o recurso. Veja que ainda não chegou, o dinheiro ainda não chegou nos cofres públicos, não chegou na prefeitura. Mas você já cumpriu a sua obrigação, uma vez que você já entregou para aquela pessoa que o Estado autorizou a receber, certo? Aquele recurso. Essa é a fase de arrecadação. Só que como o dinheiro ainda não chegou nos cofres públicos, convém que você guarde o comprovante com carinho, não é isso? Por quê? Porque se por um acaso acontecer do banco não repassar o dinheiro para a prefeitura por alguma razão, sei lá, o caixa errou na hora que digitou o código, ou houve um problema de sistema, se não chegar o dinheiro na prefeitura, a prefeitura vai achar claro que você não pagou e vai te mandar uma carta de cobrança. É importante que você guarde esse comprovante, que você diga, olha, no dia tal, a tal hora está aqui, eu paguei o valor lá para o banco, o banco que não repassou, certo? Já que a gente está falando de arrecadação, a arrecadação pode ser direta ou indireta. O que é arrecadação direta? É aquela na qual agentes do próprio Estado, servidores públicos, recebem o tributo e depois levam para a tesouraria do órgão. Muito antigamente era assim que se fazia a coleta de tributos. Antigamente tinha o termo, inclusive, de coletor de impostos. Por quê? Porque o cara passava, por exemplo, nos estabelecimentos comerciais, e todo dia, certo do mês, ele passava lá, aí o comerciante pagava a esse coletor de impostos, que dava a ele um recibo, que tinha recebido o valor, e o cara saía com um saquinho de dinheiro lá, está certo? E entregava lá na repartição, entregava lá na tesouraria. Essa é a chamada arrecadação direta. Por quê? Um servidor do próprio Estado é que está arrecadando o dinheiro. Já arrecadação indireta, ela ocorre quando o governo contrata alguém que não é servidor para receber esse tributo. É o caso exatamente dos bancos. O governo, então, ele faz um convênio com o banco, inclusive o governo paga por isso. O banco, ele recebe lá um percentual daquilo que ele arrecada. O governo faz um convênio com o banco para quê? Para facilitar o pagamento pelos contribuintes, não é isso? Então, é mais fácil, sei lá, pagar no banco do que pegar a fila na tesouraria da prefeitura. Então, aí você faz essa... o banco, ele recebe e repassa depois aos cofres públicos. Portanto, aí é uma arrecadação indireta, certo? E aí nós temos a quarta e última fase pela qual a receita pública vai passar, que é o recolhimento. O recolhimento, ele pode ser definido como o repasse dos recursos arrecadados aos cofres do tesouro público. Então, voltando no exemplo que eu dei lá do banco. O banco recebeu o dinheiro que você pagou do IPTU, só que o que o banco tem que fazer? Tem que repassar para a prefeitura, não é isso? Até agora não chegou ele nos cofres públicos. Então, o banco tem normalmente, o convênio vai dizer qual o prazo que o banco tem para repassar. Dois, três dias úteis, ou no dia útil seguinte. Aí o banco, então, vai fazer esse repasse, transferindo, lembrando, fazendo aqui o link, lembrando que, pelo princípio da unidade de caixa, os entes públicos devem ter uma única conta bancária pela qual entram as receitas arrecadadas. No caso da União, essa conta fica no Banco Central. No caso dos estados e municípios, devem ficar em bancos oficiais, a não ser nos casos que a lei autoriza que fique em bancos privados. Então, arrecada no Banco X, por exemplo, você pagou no Banco X. Se a conta do governo não está lá naquele Banco X, ele vai repassar para o Banco Y e o Banco Y vai acreditar lá na conta única do Tesouro. Conta única do Tesouro Municipal, se for Prefeitura, do Tesouro Estadual, se for Governo do Estado, ou conta única do Tesouro Nacional, se for a União, certo? E aí, nessa fase de acolhimento, pronto, acabou, agora o dinheiro já está no Tesouro, no erário público. Então, é importante guardar, essencial guardar essas quatro fases aí, voltando lá no Claro. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, sendo que as três últimas fases são chamadas de execução da receita pública. Aí nós vimos previsão, estimativa, feita no orçamento, quanto o governo acha que vai arrecadar. Lançamento, de uma forma simples, é o ato de cobrança do crédito tributário. Verificar quem está devendo, mandar a carta para cobrar, se não pagar, cobrar na justiça. A arrecadação, que é quando o dinheiro é entregue pelo contribuinte, que a gente chama de sujeito passivo, o devedor, aquele que está autorizado a receber em nome do Estado. E, por fim, o recolhimento, que é quando aquele que recebeu o tributo em nome do Estado repassa esse recurso aos cofres públicos. Lembrando, mais uma vez, que nem toda receita passará por essas quatro fases. Exemplo, o que eu falei para você, uma receita de transferência voluntária. O município recebe uma transferência do Estado da União. Normalmente, ele coloca no orçamento, porque ele já tem a previsão que aquilo vai entrar. Então, passa pela fase de previsão. Mas não tem fase de lançamento. Por quê? Porque não tem cobrança, não é tributo, está certo? E, normalmente, nem tem arrecadação. Já vai direto para o recolhimento, já vai direto para a conta do município. Ou, por exemplo, no caso que o governo arrecadar algo que não está previsto no orçamento. Essa receita não passou pela fase de previsão. Não há nenhum problema em relação a isso. Essas são quatro fases pelas quais a receita pública pode passar, mas não está obrigada a passar. Diferente, quando nós fomos ver a despesa, diferente do caso da despesa. Porque nós vamos ver que, no caso da despesa, a despesa tem que passar pelas quatro fases. No caso da receita pública, não. Está certo? Muito bem. E aí, para fechar, para finalizar, nós vamos falar de regime de contabilização das receitas públicas. Um assunto muito cobrado quando cai receita pública em prova. E, como eu falei, quase sempre que cai orçamento público ou afo, cai receita pública. E um dos subtópicos ali dentro que costuma cair é regime de contabilização. Para entendermos o regime de contabilização, vamos entender a diferença entre regime de caixa e regime de competência. Olha só, a contabilidade, ela trabalha com dois possíveis regimes, dois possíveis. Regime de caixa e regime de competência, tá? O regime de competência, inclusive, hoje ele é obrigatório na contabilidade geral. Mas vamos com calma. O regime de caixa tem esse nome porque ele reconhece a receita ou despesa de acordo com a efetiva entrada ou saída de dinheiro. Olha o nome, regime de caixa. Então, ela acompanha o movimento do caixa. Vou pegar o caso, o exemplo de uma empresa. A empresa vende mercadorias hoje para receber daqui três meses. Pelo regime de caixa, a empresa só vai registrar a receita quando ela receber de fato. Ela não vai registrar hoje. Só vai registrar daqui três meses quando receber. Se receber, né? Pode ser que o cliente não pague. Então, esse é o regime de caixa. Ou outro exemplo de caixa. A empresa recebe uma conta de energia elétrica de maio que ela tem que pagar em junho. Não é assim normalmente que acontece com a conta de energia? Fecha o mês e você paga no mês seguinte. Se ela seguir o regime de caixa, ela vai contabilizar essa receita só como uma receita de junho, que é quando ela vai pagar. Se ela pagar em junho. Se ela pagar em atraso, pagar em julho, agosto, se não pagar nunca, né? Ela só vai registrar quando pagar ou se não pagar, não vai registrar nunca. Esse é o regime de caixa. O regime de competência é diferente. O regime de competência, ele registra as receitas e despesas no momento ao qual elas se referem. Ou, em outras palavras, vai registrar a receita e a despesa quando surge o fato gerador da receita e da despesa. Ou seja, o direito de receber a receita ou a obrigação de pagar a despesa. Vamos voltar nos dois exemplos que eu dei. A empresa vende mercadoria hoje para receber daqui três meses. Pelo regime de competência, ela registra já como uma receita hoje. Por quê? Porque ela já nasceu para ela o direito de receber. Ela já vendeu a mercadoria. Ah, professor, mas o cliente não pagou, não importa. O regime de competência, ele não está atrelado, ele não está de olho no caixa. Ele está de olho quando surge o direito de receber. Então, vendeu a mercadoria, a empresa já registra como receita. No caso lá da conta de energia elétrica, uma conta de maio que vence em junho. Nós vimos que pelo regime de caixa, a empresa só vai reconhecer essa despesa quando ela pagar de fato. Por exemplo, em junho, na data do vencimento. Já pelo regime de competência, não. Ela vai registrar em maio. Por quê? Porque a conta é referente a maio. Porque foi em maio que surgiu a obrigação de pagar. Quando é que surge a obrigação de pagar uma conta de energia elétrica? Quando surge para você essa obrigação? Quando você consome energia elétrica, não é isso? Tanto é que se não chegar a conta, chegar só três meses depois, você não vai dizer, eu não vou pagar porque você mandou atrasado. É claro que você não vai ter que pagar com juros se a conta chegou atrasada para você, você não teve culpa, né? Mas você vai ter que pagar do mesmo jeito, mesmo depois. Por quê? Porque você assumiu, vamos dizer assim, o dever de pagar quando você consumiu aquela energia elétrica. Então, no caso da empresa, como ela consumiu durante o mês de maio, vai ser uma despesa de maio, ainda que o pagamento ocorra depois. Esse é o regime de competência. Receitas e despesas são registradas conforme a competência a que elas se referem. Já o regime de caixa registra a receita e despesa conforme entra ou sai o dinheiro. Professor, você falou que na contabilidade geral, as empresas são obrigadas a seguir o regime de competência para as receitas e despesas? Sim, se você já estudou contabilidade geral, você sabe que o regime de competência é obrigatório na contabilidade geral, tá? E no caso das receitas públicas? Vamos lá, acompanhe comigo. Olha o que diz o artigo 35 da Lei 4.320,64. Ele diz o seguinte, pertence ao exercício financeiro, primeiro, as receitas nele arrecadadas. E nele está assim mesmo na lei, com a 1005 complexo, porque ele é de 64. Pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas. Então, quer dizer o seguinte, pegar o caso lá da nossa prefeitura. A prefeitura lançou, sei lá, o IPTU de 2020. Em 2019, ela lançou o IPTU de 2020. Para o contribuinte pagar em 2020, tá certo? Só que, por alguma razão, o munícipe não pagou em 2020. Pagou só em 2021. Pagou em atraso em 2021. Para a prefeitura, será uma receita de 2020, quando surgiu o direito dela a receber? Ou em 2021, quando houve a efetiva entrada? Olha o que diz o artigo 35. Pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas. Portanto, essa receita vai ser uma receita só de 2021. Ah, professor, então você está querendo me dizer que as receitas públicas, elas seguem o regime de caixa? Exatamente. As receitas públicas, elas não se submetem àquela regra geral da contabilidade, quer dizer, em parte, né? Do ponto de vista orçamentário, elas não submetem àquela regra geral da contabilidade e as receitas públicas serão registradas pelo regime de caixa. Isso visa dar uma maior segurança, por uma questão de prudência, né? Eu só conto que a receita entrou de fato quando o dinheiro tiver caído lá no fundo do copo, ok? Agora, importante, eu coloquei lá. As receitas públicas seguem o regime de caixa do ponto de vista orçamentário, tá? Do ponto de vista orçamentário. Por quê? Porque isso aqui é para usuários avançados de AFU, de orçamento público. Se você não for, tampe aí o seu ouvido para não confundir. Quem já é um usuário mais avançado de AFU sabe que, do ponto de vista patrimonial, receitas e despesas seguem o regime de competência, tá? É porque contabilidade... É que aqui, vejam, a gente não está vendo contabilidade pública exatamente. É que AFU, contabilidade pública, tem muitas áreas de contato, tem muitas semelhanças, né? Mas em contabilidade pública, a gente estuda que há vários sistemas contábeis de controle das receitas e despesas públicas. Tem o sistema orçamentário, tem o sistema de custos, tem o sistema de controle, tem... Alguns têm o sistema financeiro, o sistema patrimonial. Então, do ponto de vista patrimonial, receita e despesas seguem o regime de competência. Mas é importante, a gente está estudando orçamento público, a gente está estudando administração financeira orçamentária. Então, você vai seguir a lógica orçamentária. Pelo regime orçamentário, as receitas são contabilizadas seguindo o regime de caixa e não de competência, certo? Porque é isso que diz a Lei 4.320,64. Muito bem. Com isso, então, chegamos ao final desse bloco, em que nós aí tivemos uma visão geral sobre receitas. No próximo bloco, nós vamos falar de classificação das receitas públicas, um ponto importantíssimo também. Estamos ficando por aqui. Saudações, concurseiras, para você. Bons estudos e um grande abraço.